Então, eu já consegui ter tantos resultados maravilhosos. Pessoas que não andava porque tinha muita dor no joelho, dor nas pernas, aí eles me procuravam e eu estudava eles primeiro. Primeiro, eu fazia aquela massagem para relaxar, para estudar o cliente, escutar ele. Aí, quando eles me falavam tudo o que eu precisava ouvir, aí sim eu comecei a fazer as massagens do que eu aprendi com você. E o resultado é excelente, cada dia está melhor. E a minha agenda ainda cheia, logo eu vou ter meu cantinho, minhas coisas estão ótimas, minha vida melhorou 100%. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707, um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Meus clientes, eu não estou dando conta. Então, eu estou tendo maravilhosos, assim... Eu faço atendimento hoje, amanhã eu recebo os parabéns, dizendo que eu tenho mão de fada, mas na verdade, as minhas mãos não são de fada, mas sim do aprendizado que você passou para a gente, né? A gente segue certinho, como o senhor falou sempre para a gente, seguir o método. Então, eu já consegui ver tantos resultados maravilhosos. Pessoas que não andava porque tinha muita dor no joelho, dor nas pernas, aí eles me procuravam e eu estudava eles primeiro. Primeiro, eu fazia aquela massagem para relaxar, para estudar o cliente, escutar ele. Aí, quando eles me falavam tudo o que eu precisava ouvir, aí sim eu comecei a fazer as massagens do que eu aprendi com você. E o resultado é excelente, cada dia está melhor. E a minha agenda está cheia, logo eu vou ter o meu cantinho, minhas coisas estão ótimas, minha vida melhorou 100%. E isso eu devo a Deus e a você. Até hoje, prof, eu só posso te dizer assim, eu não tive nenhuma reclamação, ah, não deu certo ou não melhorou. Parece que desde o primeiro dia, tudo melhorou. E fora as pessoas que me procuram, né? Sempre, uma levando para a outra. Ah, vai lá na Val, procura a Val, a Val vai te ajudar. Ah, eu tenho enxaqueca, eu tenho sinusite, todos assim, é boca a boca. Eu, como o senhor deve ter visto, eu não coloco nada no Instagram, eu não publico, né? Aí, muito, muito, muito pouco. Mas só que a boca a boca, assim, um cliente leva para outro. O meu cliente é o que eu posso dizer, a minha internet. Qual é a sua cidade mesmo, para o pessoal saber? Blumenau. Blumenau. Blumenau, Santa Catarina. Dentro da metodologia, o pessoal que está aqui, de repente não sabe qual é a metodologia, é o método SPO. O método SPO é um método que eu criei para desenvolver a reflexologia. E ele é fruto do meu dia a dia, né? Fruto das minhas dificuldades, que eu fui aprimorando e se tornou num curso, né? Num método. E esse método a gente vem de conhecimento. E a Nilda está com a gente. Você está com a gente há quanto tempo, Nilda? Fruto deus de janeiro. Isso. Então a Nilda é nossa aluna desde janeiro, né? Ou seja, não faz tanto tempo. Estamos aí no mês 7, né? E qual curso que você adquiriu, Nilda? O MDE Filmado. O MDE Filmado. Isso. E dentro dessa estrutura toda. E você, quando você adquiriu o curso, Nilda? O que te motivou? Ah, eu vou comprar. Sabe aquela coisa? Nossa, eu vi um monte de coisa que o professor falou que eu gostei. Qual foi o motivo da sua decisão de vir fazer o curso nosso? O método nosso? Quando eu assisti a maratona, eu percebi que eu poderia ajudar o meu marido. Ele tinha trombose. Ele tinha muita dor no joelho, dor nas pernas. Ele deu três AVC. E do nada, eu escutei o senhor numa maratona e eu disse, eu vou seguir. Eu vou ajudar ele com poucas palavras que eu escutei e aquilo me chamou muita atenção. É nesse caminho que eu vou. Aí eu peguei a maratona. Da maratona eu comprei o MDF, o MAD. E hoje ele não consegue caminhar, prof. Ele não conseguia caminhar. Ele vivia com dor o tempo todo. Não dormia à noite. Eu tinha muita dor. E os médicos diziam que tinha que fazer cirurgia no joelho. E ele não queria. E com o que eu aprendi, com o seu ensinamento, hoje ele caminha, hoje ele não sente dor. Não precisou fazer cirurgia. E cada vez que eu ia mais aprendendo, porque eu não abandonei o senhor nem sequer um segundo. Cada dia que tinha live eu estava lá. Se eu não escutasse na hora, mas depois eu ia lá e prestava muita atenção. Porque eu quero ajudar muitas pessoas. E para mim fazer isso eu preciso seguir você. Porque cada dica de ouro que você dá para a gente, além de a gente ter o amor, o carinho de ajudar os outros, a gente tem a parte financeira também. Uma boa parcela dos alunos que vem para o método porque quer trabalho. Enxergou a oportunidade de trabalhar com reflexologia. Tem aluno que vem com esse firme propósito. Não é problema de dor em casa. Não é problema de dor pessoal. Nada. A pessoa vem querendo mesmo o trabalho. E tem outros perfis de alunos que vem para o método com esse sentimento inicial que a Nilda teve. De ajudar em casa. Ajudar o esposo. E aí agora você começou a falar que além de ajudar o esposo, a reflexologia está trazendo renda para você. Você imaginava também trabalhar com reflexologia ou você só pensava em ajudar o seu esposo? Eu já gostava de fazer massagem, só que eu não sabia o ponto certo. Eu fazia só uma mata-pé. É um apertador de pé. Isso. Aí eu percebi que eu podia fazer melhor. Eu podia ajudar muitas pessoas. Só que enquanto eu estava só na maratona eu podia ajudar, mas também não podia ajudar o que eu precisava. Eu precisava ter mais entendimento. Eu precisava ir a fundo. Então hoje você está trabalhando na reflexologia. Você trabalha o dia inteiro, meio-dia. Como que você faz? Como que é o seu dia a dia? Qual é a sua rotina com reflexologia? Por enquanto eu só estou a parte da tarde e no sábado. Tarde e sábado. Então todo dia, tarde você trabalha e amanhã e sábado você vai trabalhar. Você faz na média quantos clientes por dia? Você tem aí uma média, varia e tal? No sábado dá uns 12. Podia atender mais, mas aí eu não consigo. Isso. 12 pessoas no sábado. Uau. E no dia, no dia a dia? Você trabalha todos os dias ou alguns dias da semana? Todos os dias. Quantos clientes mais ou menos por dia você faz? Tem dia que dá 5, tem outros que dá 6, dá 8. Depende do dia da semana. Qual é a média? 8. 8. A média 8 é média alta. É 8. É 8 porque eu começo das 1h30 eu vou até 9, 10 horas. 8 clientes todos os dias. Segunda a sexta? Isso. Isso. Segunda a sexta e no sábado de 10 a 12, sempre. Meu Deus. Essa conta vai chegar longe, hein? Eu só não tô fazendo uma coisa que você ensinou. Deixar os 20 minutinhos pra gente. Eu deixo, só dá tempo de eu arrumar o espaço, deixar que a minha filha ajuda, né? Ah, tá. Deixar tudo organizado e já entra o outro cliente. É muito pouco. Posso fazer uma continha matemática aqui? Sim. Vamos lá. Então, e você trabalha de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fazendo 8 clientes por dia. Então, 8 vezes 5, né? Então, você faz de segunda a sexta, você faz 5 vezes 8, 40. E mais 12 que você vai ter a programação pra fazer amanhã. Então, na semana, você tá fazendo na média aí de 52 atendimentos. Uhum. Uhum. E você tá cobrando quanto de cada atendimento, Nilda? 60. 60 reais de cada atendimento. Posso fazer a conta aqui? Aham. Então, vamos fazer. Puxar o zero aqui pra baixo. 6 vezes 2 é 12, né, pessoal? 6 vezes 5 é 30, com o que subiu 31. Nilda tá fazendo 40 clientes de segunda a sexta. No sábado, ela faz mais 12 clientes. Total, 52 clientes na semana. E ela cobra 60 reais de cada cliente. Eu vou fazer a conta aqui pra ver se eu não errei, pra não falar bobagem. O zero tá aqui, 6 vezes 2 é 12, né? 6 vezes 5 é 30, com o que subiu 31. Então, a gente tem aqui a Nilda, a minha aluna de janeiro, ela tá faturando na semana 3.120 reais. É isso, Nilda? É isso. Mas dá um pouco mais. Dá um pouco mais. Esse um pouco mais, eu vou deixar pra você não falar, tá? Mas se você me permite, eu vou puxar pro mês. Porque esse valor aqui é o valor da semana. Ok? O mês, a gente sabe que o mês tem 4 semanas e sobram os dias lá, né? Vamos multiplicar esse valor por 4. Se o mês tem 4 semanas, né? Vamos lá. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Então, a Nilda, se eu tiver errado, você me fala. Ela tá faturando 12.480 reais por mês. É isso ou eu tô errado? Na conta que o senhor fez, sim. Tá certo. Mas dá 14 e pouco. 14.800. Chegou a dar 14.800. Eu vou puxar uma seta aqui que são palavras suas, tá? Chegou a dar 14.800. E você tá comigo apenas e tão somente de janeiro deste ano pra cá. Não tem nenhum ano com a gente, pessoal. Não tem um ano com a gente. Aí eu faço a pergunta. Onde você aprende um método que te proporciona isso com tão pouco tempo? Com o professor Roberto. Obrigado. O aprendizado do professor Roberto leva a gente a seguir o passo a passo. Leva a gente ao limite. O nosso limite é o céu. Uhum. Você tá trabalhando juntos. O nosso limite é o céu. Obrigado. Levantando pra esses números, eu consigo enxergar a tão sonhada independência financeira. Ou não? Chegou. Chegou. Chegou na independência financeira. É maravilhoso. E você tinha essa independência financeira antes ou não? Não. O que significa pra você hoje, Nilda, independência financeira? Liberdade pra ter tudo o que a gente sempre quis. Ter vontade de ir buscar, ir no mercado e não olhar preço. Pagar as contas em dia. Ter um carro pra passear. Isso é uma independência financeira. Sem dívida. Ter sempre dinheiro no bolso pra fazer o que a gente sempre quer. e ter o prazer de chegar e dizer, não, eu quero levar isso que eu sempre quis. Eu sempre quis comprar e eu não pude. Hoje eu posso. Conta pra mim, assim, uma coisa que você... Ah! Alguma coisa que te marcou muito, né? Ah, eu comprei isso porque agora eu posso. Alguma coisa que te marcou muito? Carro. Carro? Um carrinho usado e tal? Como que foi? Novo. Novo? Novo? Mas novo ou semi-novo? Novo? 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 Cerado? Mas não deu pra acumular todo esse dinheiro? Você parcelou, financiou? Como que você fez? Parcelado. Parcelado. E tá muito bom. Eu já paguei bastante. Às vezes eu pago até duas parcelas por mês. Sensacional. Uau! Às vezes algumas pessoas começam a pensar, né? A Nilda mora em Blumenau, Santa Catarina. A gente sabe que Blumenau é uma cidade conhecida. Mas é o fator da cidade ser conhecida? O que faz você ter tanto resultado, Nilda? É o tamanho da cidade? Ou não? Ou o tamanho da cidade não interfere? O que você acha? O tamanho da cidade não interfere. A gente só precisa ir à luta. Mostrar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Fazer bem feito, fazer com amor. Ir atrás do que a gente quer. Independente do que for. Se a gente lutar, se a gente estudar, se a gente ter o aprendizado é a melhor coisa que a gente consegue nessa vida. Porque sem estudos não consegue nada. E sem a batalha do dia a dia também não vai. É vontade, é vontade, é querer, é ter amor no que faz. Legal. Blumenau, o que você diria para os nossos amigos aqui que estão querendo surfar nessa onda, vamos dizer assim? Tem algum milagre nisso tudo? O que você diria para essas pessoas? Seguir o método e fazer tudo que tiver que fazer, tem que fazer com amor, com vontade. E ir para a batalha todos os dias. E nunca deixar o nosso professor para trás, porque é ele que dá as dicas de ouro. Porque vem do senhor o que a gente tem hoje. O aprendizado veio do senhor. Obrigado, obrigado. E as pessoas devem seguir o método, devem assistir as lives e, principalmente, deixar por escrito as dicas de ouro. e seguir ali o tempo. Tem dúvida, pergunte. Não faça errado. Vai lá, pergunta. Ou volta no curso, que lá tem tudo o que a gente precisa. Ah, eu não consigo falar com o professor? Vá até no curso e siga o que está lá. Você não vai se arrepender. Ah, eu vou conseguir. E eu tenho que falar com o professor, porque eu preciso tirar minha dúvida. insista, vá à luta. Tanto você, como a dona Vilma, nunca deixou a gente sem resposta. Obrigado. Obrigado. Então, a pessoa... Obrigado pela lembrança, né? Obrigado pela lembrança da professora Vilma, né? A Vilma, quem não sabe, a Vilma é minha esposa e a gente trabalha juntos. E tanto eu como a professora Vilma, a gente dá aula para os alunos, né? E a gente, às vezes ou outras, a gente se junta para discutir um caso, aprimorar mais o curso. Como diz no popular, azeitar mais um pouquinho, né? A gente sempre procura dar uma azeitada aqui, uma azeitada ali, ajusta aqui, ajusta ali, para que o nosso curso continue sempre sendo um curso moderno, porém muito simples de executar, né? Muito simples. E eu digo assim, ó, os alunos que estão entrando agora, pronto, venha com tudo, venha, segue o senhor, vai, vem com tudo, vem com amor, vem com carinho, vem com garra, e vá para frente e dizer, não, é isso que eu quero. Deixa os seus olhos brilharem com a massagem, com a reflexologia. aí, a pessoa cresce, a pessoa vai, vai conseguir tudo nessa vida, principalmente, chamar cliente, porque, se você faz um trabalho, que tem resultado, um vai passar para o outro, e as pessoas, as pessoas vêm, te procuram, você não precisa ir atrás deles, eles vêm até nós. Fantástico. É tudo que eu posso dizer para as pessoas que estão entrando agora. Obrigado. E o senhor e a dona Vilma sempre. Neuda, eu agradeço demais a sua participação, né, e dar-se incentivo para todos os outros alunos. Neuda, obrigada, sucesso, um trabalho incrível, e bom para você e para sua família. Estou muito feliz. Obrigada. Obrigada, prof. Boa noite, um abraço para a dona Vilma. Tchau, tchau. Obrigado. Uma mensagem para o suporte ao aluno, para você vir fazer parte do Método Reflexo Lucrativa, e ter mais informações sobre o nosso método, como é que você faz para conseguir ter o sucesso que a Neuda está tendo. Então, a Neuda faturou 14.800 reais. Palavras dela. Ela é de Blumenau, Santa Catarina. Vejo você dentro do curso. se você quer essa transformação para você. Para você.